Música Com que palavras dá pra definir o que aconteceu nesta semana em Presidente Getúlio? Temporal deixa rastro de destruição. Oficina mecânica, a gente fabrica máquinas agrícolas também, todo equipamento de tratores também, mais de 20 equipamentos de baixo, o próprio trator. Calpões ao chão, telhados destruídos, um prejuízo que é até difícil de mensurar. Música Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. Temer sanciona a lei que permite livre circulação de produtos artesanais de origem animal, como queijo. Alunos do Instituto Federal Catarinense fazem visita técnica ao Mato Grosso. Em Agrolândia, piscicultores fazem despesca e projeto experimental sobre a criação de camarão de água doce. Nós temos uma condição aqui no Alto Vale muito interessante para o cultivo, que os nossos piscicultores já dominam, já possuem a tecnologia de produzir peixe utilizando matéria orgânica. Conhece esta planta? Sabia que ela pode causar três tipos diferentes de câncer em bovinos? Eu diria que a samambaia é a planta que mais mata em Santa Catarina, bovinos. Direto da Alemanha, a produção de ovos das galinhas felizes. 29 quilos já seria bastante se fosse de apenas um pé de cará. E se a gente te contar que este é o peso de uma raiz? Mas a gente não achava que seria deste tamanho ali. E tem receita com a rainha da estação. É bolo feito de tangerina com casca e com muita cobertura de chocolate. O chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O programa Vale Agrícola inédito e cheio de informação está só começando. A gente começa o programa de hoje agradecendo a você que nos acompanha pelo Facebook. Não esquece de curtir este vídeo e também compartilhar a transmissão para mais gente poder assistir. E nesta semana nós chegamos aos 260 mil seguidores. Mas infelizmente o programa de hoje começa com notícia triste. O temporal que devastou propriedades rurais nesta semana em Presidente Getúlio. Árvores quebradas, lavouras devastadas, telhas arrancadas e animais mortos. Este foi o cenário que o seu Dalsir, morador da Serra Vencida em Presidente Getúlio, encontrou na terça-feira ao chegar em casa no fim do dia. A tempestade que atingiu a localidade ocorreu por volta das quatro da tarde. Por sorte, na residência dele não havia ninguém na hora do vendaval. Quebrou tudo? Fazer o quê? As capoeiras, o mato nativo e os matos de eucalipto e as capoeiras e as terras, acabou com tudo. Como é que vão começar tudo do zero? Tem que começar. Dá vontade de vender tudo e ir embora. É triste, né? É 25, quase 30 anos de luta, trabalho e em 5 minutos a gente perde tudo. Porque na verdade está tudo fora no tempo e não é a gente que manda do tempo, né? Vai fazer o quê? Já na propriedade do Valdécio, que é secretário de Agricultura de Presidente Getúlio, a esposa dele e as duas crianças, uma de 3 meses e outra de 4 anos, estavam em casa e passaram por cerca de 10 minutos de pânico. Tempo suficiente para pôr abaixo um galpão, a área de festa e boa parte do telhado da casa que foi condenada pela defesa civil. O prejuízo estimado é de mais de 200 mil reais. Tem uma oficina mecânica, a gente fabrica máquinas agrícolas também, todo equipamento de tratores também, mais de 20 equipamentos de baixo, o próprio trator. A casa, graças a Deus, não chegou a cair, é onde salvou a minha família, que estava dentro, certo? Mas mesmo assim ela foi interditada sem condições de uso, tem que ser demolida também. A gente fica até sem palavras de dizer o que ser daqui para frente, o que a gente fazer, se vamos reconstruir, se vamos... No momento eu não sei nem dizer o que vai ser feito. As autoridades locais ainda não têm a confirmação do fenômeno natural que atingiu aqui a região. Mas como a gente pode perceber, além das residências, mata nativa e também reflorestamentos foram devastados pelo vento. A remoção das árvores para a desobstrução da estrada iniciou logo após a tempestade, mas os trabalhos foram paralisados ao anoitecer. Na manhã de quarta-feira, a retirada começou às 7 horas e os bombeiros voluntários de presidente Getúlio contaram com o apoio das corporações de Ibirama, Pomerode e Indaial. Equipes da Defesa Civil e de Secretarias do município também trabalharam no local. Estão realizando a abertura do acesso à Serra Vencida para conseguir voltar à normalidade o trabalho do pessoal aqui no interior. E daqui a pouco também as equipes vão realizar os trabalhos de abertura de algumas propriedades também que tiveram problemas com queda de árvores e as equipes irão realizar a desobstrução para também o pessoal ter acesso. Algumas pessoas estão isoladas neste momento, então as equipes vão fazer a abertura dessas vias. Pelo menos seis propriedades tiveram danos severos causados pela tempestade. Os moradores foram para a casa de parentes e amigos. A prefeitura avalia os prejuízos e estuda maneiras de auxiliar a comunidade a se reerguer. Realmente o estrago foi muito grande aqui. E estamos com a equipe da Defesa Civil também. Já visitei todas as propriedades que foram atingidas. Estamos fazendo o levantamento para ver. O primeiro passo é desobstruir a estrada para que os moradores tenham acesso. E daí nós estamos fazendo o levantamento dos prejuízos para poder fazer um decreto de emergência dessa forma, para que a gente possa contribuir e ajudar com os nossos moradores, que alguns caiu casa, outros paredes, enfim, maquinários ficaram debaixo de escombros. E a gente vai ver através da Defesa Civil de que forma a gente pode contribuir também para esses moradores. A massa de ar frio de origem polar, responsável pelas baixas temperaturas dessa última semana, perde força e se desloca para o oceano. Então, tenho boas notícias. Vamos começar a semana com uma condição de elevação da temperatura. E também em condição de tempo mais seco em Santa Catarina. Vamos ter dias com um predomínio de sol, na maior parte deles, alguma variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. O inverno, que começa no dia 21 de junho, às 7 horas e 7 minutos, vai começar com uma temperatura mais agradável no sul do Brasil. Uma perspectiva para que esse dia, para se ter uma ideia, é que em Florianópolis a temperatura máxima fica em torno de 25 a 26 graus. E na Serra, variando de 18 a 20 graus. Tudo indica que o nosso mês de junho vai terminar sem chuva significativa em Santa Catarina. Mas vale lembrar que a previsão do tempo tem que ser observada todos os dias, porque podem ocorrer mudanças. A Cravil já fechou a conta dos prejuízos decorrentes da greve dos caminhoneiros. E olha só, ultrapassa os 600 mil reais. A Cravil teve complicações no recolhimento do leite, paralisação na produção de arroz e também de rações, problemas com escoamento de grãos e na distribuição de mercadorias para as filiais e associados. A soma dos prejuízos chega a 619 mil reais. Em relação ao que a cooperativa deixou de faturar, se somado os números da fábrica de rações, das unidades de arroz e cereais e filiais de consumo, o valor é de quase 5 milhões. Estudantes do Instituto Federal Catarinense não conseguem conter a alegria por uma viagem recente. Eles conseguiram apoio incondicional da direção e também dos patrocinadores para poder estudar bem longe da sala de aula. Mato Grosso Mato Grosso, você consegue imaginar o quão diferente é a agricultura por lá? O que é plantado, o que é pesquisado, quais são as técnicas de cultivo e qual a tecnologia empregada na produção? Estes alunos de agronomia agora já entendem um pouco mais a respeito. Eles acabam de voltar de uma viagem técnica ao estado. Bom, desde o início a gente tinha um objetivo que era buscar algo inovador para a nossa região, né? Para trazer para a nossa região. Proporções que a gente tem aqui no Alto Vale, as proporções que a gente encontra lá no Centro-Oeste são totalmente diferentes. Ele trabalha o assunto na sala de aula, por melhor que seja trabalhado, você visualizá-la na prática é diferente, né? Em uma roda de conversa sobre a viagem, eles poderiam compartilhar a experiência por horas seguidas. A ideia surgiu, a um certo tempo, em sala de aula. Antigo, então, a gente tomou frente e se reuniu o grupo que participou da viagem, né? E organizamos, a gente teve um mês ali para organizar tudo, buscar patrocinador, buscar hotel, né? E ver todo o roteiro da viagem, as empresas que a gente ia visitar, definir as empresas, né? As visitas incluíram uma empresa de sementes que estava trabalhando com o Milheto, fábrica de insumos para as lavouras e uma fazenda autossustentável. Os alunos, durante os cinco anos de curso, você tem várias vivências, são várias disciplinas, áreas de conhecimento, insetos, doenças, solos, máquinas. Mas lá muda realmente as dimensões, né? O tipo de solo, a topografia, a forma como é conduzida, a utilização da mecanização, a agricultura de precisão. Então, eu acredito que para os estudantes, essa viagem vai ficar na história da formação. Desde a parte de melhoramento, todas as técnicas que eles utilizam, acho que é bom a gente associar o que a gente aprende em sala de aula com a prática, né? Então, tudo acrescentou no nosso conhecimento, com certeza vai acrescentar no nosso profissional. Em realidade, estão distintas, muito do que foi visto chama a atenção, mas é difícil mesmo esquecer das proporções. Aqui a gente trata de 200 hectares, lá eles tratam de 60 mil hectares ou até mais. Hoje, principalmente, a parte de pastejo, né? Que é da região, ainda está começando o sistema da integração, né? Lavoura, pecuária e floresta, né? E lá isso demonstra uma grande área, são 7 mil hectares com esse sistema. Então, acho que, sem dúvida alguma, a gente pode trazer alguma coisa para a nossa região. Depois de uma semana de viagem, eles estão ainda mais empolgados na reta final de curso. Eu tenho certeza que tudo que eles discutiram, visualizaram durante essa semana lá, foi muito importante para a formação do profissional engenheiro agrônico. Bom, eu agradeço, eu acho que principalmente aos importantes patrocinadores que a gente teve, porque sem eles a gente não tinha como realizar a viagem, porque ela tinha um alto custo. Então, principalmente a LS Tractor, né? Que nos ajudou com o patrocínio Master. A Ituagro, a Micro Xisto, a Luiz Sementes de Cebola, a Dubos Cochilha, a Plano Verde, a Agro Comercial Jadir, né? Artefato Santa Tereza, completa web, a digital arte de Ituporanga. E também as empresas que não receberam, né? Que foi a Sementes Adriana, o Bonamigo Sementes, a Fertipar, o Aprosmate, que é laboratório, né? E a Fazenda Girassol do Prato. E agora como ficaram os preços agrícolas nesta semana? O arroz está em R$ 33,00 o saco. Feijão preto novo R$ 130,00. Milho R$ 38,50. E a soja em R$ 77,00. O tomate longa-vida foi negociado na sexta a R$ 22,00. A rouba do boi em R$ 145,00. E o quilo do leitão em R$ 5,32. Sabe aquele cará usado para fazer pão de milho? Já pensou em encontrar um desses tubérculos de 29 quilos? Pois é, esta reportagem você vai ver ainda hoje aqui no Vale Agrícola. Vai ter também receita de bolo de tangerina com muita calda de chocolate. E já a seguir, piscicultores fazem despesca em projeto experimental da criação de camarão de água doce. Consórcio entre o crustáceo e as tilápias é visto como uma excelente alternativa de renda para os piscicultores. Música E tem uma reportagem sobre uma inimiga das pastagens. Você sabia que a planta pode causar três tipos de câncer em bovinos? E para todos eles não tem cura. Música Piscicultores fizeram a despesca do projeto experimental de criação de camarões de água doce. E por causa da friaca dos últimos dias, o resultado não foi bem como esperado. Mas ainda assim, eles estão otimistas. É dia de despesca na propriedade da família Viu, no Ribeirão das Pedras, em Agrolândia. Música Aos poucos, o mutirão tira da lagoa caixas e mais caixas de tilápias e carpas. Música Mas nem o resultado dos tanques que produziram acima da expectativa tiraram a atenção do habitante ainda pouco conhecido. Camarão gigante, camarão da Malásia. Resultado de um projeto experimental encabeçado por este professor do Instituto Federal Catarinense. Nós temos uma condição aqui no Alto Vale muito interessante para o cultivo, que os nossos piscicultores, eles já dominam, já possuem a tecnologia de produzir peixes utilizando a matéria orgânica, usando a fertilização. E isso para o camarão é um ambiente perfeito. Ele é por natureza um saprófago, ele se alimenta de erestros vegetais, erestros animais, isso é da natureza dele. E dentro dos viveiros, como a gente tem uma grande quantidade de fezes dos peixes, a matéria orgânica que é colocada para fertilizar, as algas que morem, uma série de organismos que se desenvolvem no fundo, em grande quantidade, nesses viveiros fertilizados. E o camarão se desenvolve muito bem nesse ambiente. Em função disso, a nossa aposta de introduzir, além das tilapes e das carpas, que já é tradicional aqui na região, a gente também introduziu o camarão. Os camarões foram colocados no viveiro em outubro do ano passado. A despesca aconteceu um pouco mais tarde do que o previsto. Na verdade, época de cuidado não teve nada, além de polvoar o tanque, pagar o alivino e a ração, agora vamos só ver se sobrou alguma coisa. Que já moreu alguma coisa, também em função do frio, já dá de ver que tem camarão morto, já que a água com certeza já baixou de 16 graus. Nós também tivemos alguns problemas no polvoamento, nós acabamos por incidentes, coisas que acontecem, acabou entrando alguns predadores, que vários produtores tiveram perdas de formas jovens de camarão. Mas, por outro lado, do ponto de vista positivo, os que conseguiram fazer a despesca e capturar os camarões, assim, os resultados fantásticos. O tamanho do camarão muito grande, estamos com os camarões aí com 6 a 7 meses de idade e tem produtor tirando camarão de 70 gramas. A nossa expectativa era tirar de 25 a 35 gramas, ou seja, o tamanho está muito acima do que a gente imaginava. Para um mercado que está totalmente aberto, é uma perspectiva muito grande. Este ainda é um projeto experimental. Uma das observações para a nova etapa é a introdução de camarões já maiores nas lagoas, o que diminuiria a taxa de mortalidade. Os crustáceos são colocados 20 dias depois dos alevinos de tilápias e carpas. Em ambiente de cultivo, praticamente não existe predação. O que acontece é que a tilápia, que é o peixe mais produzido aqui na região, 70% da nossa produção são tilápias, ela, por natureza, ela se alimenta de crustáceos, que são o grupo dos camarões. E se você povoar eles ao mesmo tempo, ela vai acabar predando, vai acabar capturando o camarão. Então o único cuidado que a gente tem que ter é nesse sentido, colocar o camarão 20 dias antes de colocar as tilápias para que ele possa sofrer um processo de simbiose, de mudança de cor para se adaptar ao fundo. Um dos benefícios da produção consorciada é que depois do povoamento, o piscicultor não gasta mais nada com a alimentação dos camarões. Ele se alimenta dos restos que sobram da criação dos peixes. E é um organismo que hoje, em termos de mercado, ele está sendo valorizado a 45 até 75 reais o quilo. Apesar de a gente recomendar uma densidade baixa, até porque nós ainda estamos no início do processo, a gente precisa dominar bem essa tecnologia, a gente está recomendando colocar 5 larvas de camarão por metro quadrado, que é uma quantidade pequena, os produtores mais tecnificados do Paraná hoje já trabalham com 12 a 15 camarões por metro quadrado, mas mesmo assim a rentabilidade que você tem é altíssima, para você ter uma ideia é colocar 5 camarões por metro quadrado. Sobrevivendo, digamos, 80%, 70% a 80%, você vai ter uma densidade final de 3 a 4 camarões, cada um pesando 70 gramas, é uma quantidade que por metro quadrado você vai produzir em torno de 200 gramas, o que vai dar no hectare aproximadamente 2 mil quilos, digamos que sejam mil quilos. Ao preço de venda que está sendo vendido hoje, 45 reais, faça conta, é um valor que assusta, mas é a realidade. Só que é claro, como toda cultura nova, a recomendação é ter cautela. Quem estiver interessado deve buscar conhecimento na produção. Lembrando que nós ainda temos alguns probleminhas para adaptar aqui na região, então a gente ainda precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido, quem for investir na atividade, a gente recomenda ir com cautela, que é o que os produtores estão fazendo, eles estão colocando poucos camarões para testar, que é o caminho que a gente considera certo. E agora nós vamos falar de doenças sérias que atingem o rebanho dos bovinos. Você sabia que uma planta é a maior causadora destas doenças e ela é bem comum nos pastos? Confira na reportagem. As doenças são velhas conhecidas de quem trabalha com gado de leite ou corte. Na hora da alimentação, o gado começa a engasgar. Em outros casos, urina sangue ou mesmo definha até a morte. São casos de câncer bovino, provocado na hora da ingestão dos alimentos. E para falar sobre esse assunto, Sérgio, a gente está no lugar certo, né? Sim, estamos no lugar certo. Mas a araucária? A araucária não tem nada a ver com a história. É, gente, nesse caso o inimigo mora bem ao lado. Samambaia, quem não tem ou já teve no pasto? Pois é, esta plantinha é responsável por muita dor de cabeça. É a principal causa da morte de rebanhos por intoxicação em Santa Catarina. A samambaia é uma planta tóxica que tem um princípio ativo, é radioativo. Daí provoca essas doenças. O animal, ele consome pela falta de outra pastagem, né? E também, às vezes, porque a pastagem é muito tenra, ela vai procurar comer alguma coisa de fibra. Então, acaba consumindo samambaia. O efeito da samambaia é cumulativo, é como um depósito. O animal vai comendo, comendo, e só depois de certo tempo, vem os efeitos. Uma das principais doenças é o carcinoma de esôfago, também conhecido como cravo da garganta. Ele aparece na base da língua ou na entrada do rumen. Isso aí são doenças que o animal consome um pouquinho de samambaia, praticamente diariamente, e depois de um ano, um ano e meio, que aparecem essas lesões, essa doença. E o mesmo acontece quando o animal urina sangue, que daí são carcinomas na bexiga, né? Que o nome da doença é hematura e esôptica. Também, o animal come pouquinho por dia, e depois de um ano, um ano e meio, começam a aparecer esses sintomas. Só que também tem a forma aguda, quando o animal consome uma grande quantidade da planta em pouco tempo. Daí, a lesão é na medula óssea, né? A lesão de necrose de medula óssea, e o animal acaba morrendo após uns 40, 50 dias da ingestão. Quais que são os sintomas que o agricultor percebe? Quando o carcinoma é na base da língua, o animal geralmente tem problema quando vai deglutir o alimento. Ele vai comer, ele vai se afogar, geralmente, daí ele fica com o pescoço esticado, né? Então, esse é o principal sintoma. Ele tem problema na deglutição. E aí, às vezes, quando está mais adiantado, consegue sentir um odor desagradável. Na entrada do rumi, geralmente, o animal começa a ter timpanismo, começa a estufar, né? E quando ingere alimento, às vezes, porque tranca a passagem, ele acaba regurgitando o alimento. Então, ele está comendo, quando não passa, ele regurgita. Esses são os principais sintomas. E não tem volta? Não, é um câncer e, por enquanto, não há tratamento. Apenas o carcinoma da bexiga, quando o animal urina sangue, tem tratamento. Mas é usado, geralmente, até que o proprietário engorde o animal para abate. A dona Otília conta que já perdeu muitos animais para estas doenças. Eu lembro que nós tínhamos uma vaca só quando nós chegamos a morar aqui em cima, né? Daí, a gente... Ela criou assim, a gente... Era pobre, tinha só ela, né? E daí, ela... Tu vê que ela... No fim, ela teve que morrer do... Que não podia mais... Engoler nada, ela só ficava de boca aberta. Ela estava trancando tudo, né? Ela disse que era da samambalha. É de cravo o problema. O cravo, sim, mas vem da samambaia. Diz que eles comem a samambaia e fica... Machuca, né? E a senhora acredita nisso? Eu não. E se eu contar para a senhora que é verdade? É verdade? É verdade. Em Presidente Getúlio, a maior parte da criação de gado é em sistema de piquete, onde não acontece tanta infestação da samambaia. Ainda assim, é preciso ficar atento. Então, o senhor já perdeu muito o animal por causa de planta tóxica, essas coisas assim? É para ser planta tóxica porque ano passado foi perdida alguma cabeça no outro ano. E daí eu comecei a botar um produto antitóxico dentro e parou assim mais. A falta de informação sobre as plantas tóxicas é o principal entrave. Inclusive, sobre o que levaria os animais a ter tais doenças. É aí que entra a questão dos pinheiros que a gente falou lá no começo da reportagem. É muito a relação é que como o consumo da planta tóxica demora muito para aparecer a doença não conseguiam relacionar a planta tóxica com a doença. E daí, quando às vezes abria um animal e via a lesão, às vezes tinha pedaços de grimpa na lesão e achava que era da alcalde. Mas a alcalde não é culpada disso. A samambaia gosta de terrenos ácidos. Está aí uma dica para controle. Como ela é de terreno ácido, você pode calcariar, vai aumentar o pH e, consequentemente, a samambaia acaba desaparecendo. E hoje no mercado tem alguns herbicidas que você pode controlar também. A samambaia. Seria a forma mais rápida, né? Com certeza. Seria a forma mais rápida e talvez mais barata. No próximo bloco, tem cara gigante de verdade. Agricultor de Rio do Sul colhe tubérculo de 29 quilos. Tem o projeto alemão das galinhas felizes. Temer sanciona a lei que facilita o comércio dos queijos artesanais. E tem receita, bolo de tangerina com cobertura de chocolate. A semana passada a gente mostrou aqui no Vale Agrícola a produção de ovos caipiras da família Becker, lá de Ituporanga. A reportagem teve grande repercussão no Facebook. Foram quase 150 mil visualizações. E olha só, recentemente, o engenheiro agronomo aqui de Rio do Sul, seu Paulo Ayrton Moraes da Silva, esteve na Alemanha. E ele compartilhou imagens com a gente da criação de galinhas por lá. Olha só, elas andam até de trailer. O sistema de produção é até parecido. Conhecido na Europa como free range, as galinhas têm piquetes móveis, feitos com cercas, que podem ser montadas em qualquer lugar. A diferença fica mesmo por conta dos trailers. É isso mesmo. Na hora de trocar de piquete, é só transportar as penosas de um lado para o outro com o galinheiro sobre rodas. O projeto é conhecido e comercializado como Galinha Feliz. Ovos ecologicamente sustentáveis de galinhas teoricamente felizes, criadas em sistemas considerados amigos do meio ambiente. O presidente da República, Michel Temer, sancionou sem vetos um projeto de lei que flexibiliza as questões legais da produção de queijos artesanais e também de embutidos. Agora, os produtos poderão ser comercializados entre estados sem o CIF, o selo do Serviço de Inspeção Federal, emitido pelo Ministério da Agricultura, considerado grande entrave devido à demora, ao menos dois anos, e aos altos custos para ser obtido. A fiscalização dos pequenos produtores e a regulamentação cabe agora a cada estado. De acordo com o texto do projeto de lei, os produtos artesanais passarão a ser identificados em todo o território com o selo único, o arte, e deverão seguir regras higiênico-sanitárias e de qualidade estabelecidas na lei. Os procedimentos serão simplificados, conforme as dimensões e finalidades do empreendimento. Certificados pelo selo emitido pelos estados, os produtos artesanais poderão circular livremente pelo país, o que antes era apenas permitido para itens de origem animal que tinham o CIF. O mesmo acontece com os selos municipais, que ganham upgrade e passam a ter força de selo estadual. No entanto, para exportação, continua sendo necessário o selo federal. Este não é apenas um pé de cará, é um super, mega, ultra, hiper, pesão de cará. A colheita foi nesta semana no bairro Bonfim. Se as margens do rio Nilo no Egito são conhecidas pela fertilidade, talvez agora as do Bonfim tenham o mesmo efeito. Tudo por causa destas raízes de cará. São três pés, que é até difícil de acreditar que sejam de verdade. Uma colheita do seu Egon e do neto Lucas. Um estava de lá, um estava de lá para cá, e o outro estava daqui para lá, e o outro lá de baixo, lá do pé de tangerina. Aquele que parecia um peixe estava ali. E assim, estava para ver ele. Então até acharam que o senhor estava carregando uma capivara, é isso? É, foi o que ela estava dizendo. Eu acho que eles vieram buscar laranja, quando eles vinham lá assim na lomba, eu saí daqui para lá, com aquilo assim nos braços, e elas acharam que era uma capivara. Juntas, as raízes pesaram 58 quilos. A maior delas partiu na hora de arrancar. É preciso duas pessoas para segurar. Ela pesa 29 quilos. Seu Egon conta que não lembra quando os pés de cará foram plantados. Olha, na verdade, plantar, plantar, eu nem sei quanto, porque toda a vida já existe lá no meio do rio. Nunca se acaba. Eu não planto, mas toda a vida tem. Não longe de onde foram arrancados os três pés de cará, dá para ver outros. Este daqui encobre um pé de laranja. Mas a gente não achava que seria desse tamanho ali. Daí arranquei um, daí mais para cima a terra estava meio arrebentada, assim, no fórmula V. Tinha mais dois, um de um pé assim, e o outro assim, parece que os dois se encontraram, por causa disso um arrebentou em baixa parte ali. Não deu nem para tirar da terra? Não, não. O senhor já tinha visto algo parecido? Não, eu não vi ainda desse tipo assim, por aqui, nunca vi. De nome científico, de oscoré a lata, o cará é um tubérculo originário da África, que se adaptou muito bem em terras brasileiras, mas ainda assim, não costuma passar muito dos 30 centímetros. Pode ser da natureza, sei lá, porque não foi botado nada, não foi botado adubo, nem esterco, nada não foi botado, toda a vida não é colocado nada. A gente só pega enchente? É, a enchente sim, isso quando dá uma enchente lá de uns 8, 9 metros, varia por tudo, mas sempre brota de novo e cresce para frente. O cará é ingrediente fundamental para quem gosta de um bom pão de milho, mas dá para imaginar quanto seria possível fazer com tudo isso? Se um outro quer um pedaço, tudo bem, se não, eu trato com as criações, eu fico nele, porque muito tempo não adianta, ele não vai aguentar mesmo. Mas dá para fazer algum pão de milho. Eu vou. Ela é a rainha da estação e o nosso principal ingrediente da receita de hoje é dia de aprender a fazer um bolo de tangerina com bastante cobertura de chocolate. Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de tangerina que é muito simples e muito gostoso. Para este bolo você vai precisar de 4 tangerinas com casca e sem sementes, 4 ovos, 2 xícaras e meia de açúcar, 1 dedo a menos de 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de trigo, 1 colher de sopa de fermento de bolo e 1 pitada de sal. Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar as tangerinas no liquidificador com os ovos e o óleo. Faltando um dedo para encher a xícara, certo? Eu bato tudo. Depois da mistura está bem homogênea, eu coloco ela na bacia. Ela fica bem líquida mesmo. Acrescento as 2 xícaras e meia de açúcar. A Marisa coloca também as 3 xícaras de trigo, o fermento de bolo e a pitada de sal. Fica com umas manchinhas mais amarelas da casca da tangerina, né? E está prontinho. É só colocar na forma e levar para o forno. O forno em 200 graus nos 20, 25 minutos. É bem fácil. Bem prático em 10 minutos. Não leva 10 minutos, ele já está pronto para ir para o forno. Bom, e a calda, ela é muito simples de fazer. São 6 colheres de pó de chocolate, 3 colheres de açúcar, 2 colheres de margarina, e 1 xícara ou 1 xícara e meia de leite. Daí é só levar ao forno e esperar engrossar. E aí E aí E aí Esse é o ponto. Quando ele começa a borbulhar e as bolhas fazem barulhinho para estourar. Aí a calda já está pronta para cobernar. Então, depois de 20 minutos, o nosso bolo está pronto. Eu gosto de cortar ele antes para a calda entrar pelo meio das fatias. Bom, pessoal, então agora chegou a hora de provar o bolo. Ele fica bem fofinho e como eu cortei ele antes, fica bem mais fácil de pegar ele e a calda derrete toda em volta do pedaço. Café com leite e um bolo de tangerina nesse inverno é tudo de bom. Dá para perceber bastante o gosto da tangerina e ele é um bolo bem doce, bem macio. Vale a pena fazer. O programa Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê sábado que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto